Olha só como é que ficou pessoal Baixou? Levantou Cadê o pitinho da ré? Engatou a ré? E aí pessoal, Rodrigão, trazendo um vídeo pra vocês Onde que eu tô aqui Mais uma cinquentona Cinquentinha nossa ali, cinquentona Rodrigão tá aqui em mais uma cinquentona Vai pessoal Quero agradecer pela presença, que tá chegando agora Eu sou o Rodrigo, sou o Rodrigo do Paraná, região próxima a Campo Morão Seguinte, essa máquina aqui É do Claudemir, do vizinho Tem uma cinquenta e cinquenta, também bem modificada Recentemente, as últimas modificações dele Foi a garganta oitenta e cinquenta e cinquenta e cinco Colocou aqui esse pé também O manche daí ele colocou, tá, beleza Ele veio aqui, o Rodrigão conseguiu ajeitar o comando E vou mostrar pra vocês ali Explicar mais ou menos o que é que foi mexido A parte da velocidade da flutuação lateral que não funcionava Mas aqui o BOzinho é o seguinte pessoal Aquele corpinho ardo comando oitenta e quarenta Tem muitos que funcionam e muitos que não funcionam Essa daqui é uma que eu não tinha conseguido fazer funcionar Porém agora tá funcionando Já vou explicar pra vocês o que o Rodrigão fez E outro detalhezinho que eu vou mostrar pra vocês aqui Que o eletricista fez O Claudemir queria que a hora que engatasse a ré E a plataforma levantasse Beleza O eletricista vem e ligou Ó, vai engatar a ré Vai apitar e vai levantar a plataforma Só que Um problema Não para de levantar nunca, ó O comando já tá chiando Entendeu? Então esse é um Um defeito que O eletricista não podia estar ligando assim O outro problema Que é o pior de todos Que é toda vez que você levanta a plataforma Puta, mas vai ficar pitando a ré Toda vez que levanta a plataforma Meu Deus Pessoal, esse aqui foi ligado por um eletricista Tá? Beleza? Ó Beleza Vamos lá que o Rodrigo vai explicar pra vocês Algumas coisinhas lá Vou desligar aqui A cinquentona do Claudemir Eu acho que essa aqui, pessoal É uma Ó, noventa Ó, o Rodrigo tá meio doido, pessoal Oitenta e quatro Oitenta e cinco Não, acho que é do Claudemir Oitenta e cinco Faz tempo que tem essa cinquenta também, pessoal Tá meio sujinha e tal Porque ainda tava trabalhando Gabininha da Bagine Aquele tempo que Quem tava gabinando as máquinas Conheceu aí, ó A famosa gabine da Bagine, ó Essa é a famosa gabine Bagine, ó Aqui o sistema é bruto Do Claudemir, é a bichona Vamos dar uma olhada aqui em cima Vamos mostrar um pouquinho a máquina pra vocês aí Que o pessoal é que ele vê O grande aleirão dele também é bem diferenciado E se eu consigo erguer Rapaz, essa tampa é pesada, menino Essa tampa é pesada, menino do céu Aí Escadinha, vidrinho lateral Top demais Essa tampa dele é muito pesada Tá louco Aí, ó Compressor usando ar-condicionado A dele não é turbinada Ele não turbinou Vamos dar uma volta aqui Que ele fez um esqueminha aqui, ó Pra enfeitar por causa da altura Altura do grandeleiro, né Ficou padrão Quase a altura que eu fiz, né Que eu fiz a nossa Baseada mais ou menos nessa aqui Só que eu não fiz essa parte aqui, ó Ele pegou essa tampa aqui, ó Se eu não me engano, ó Essa tampa que ele pegou E fez esse esquema aqui, ó Ficou bem Bem vocadinha até lá Os dois lados Esse lado aqui tem que tirar Pra tirar a rodona daí Tem o motorzão da bruta Também colocou, ó A bomba dupla da 8040 Né, 855 igual o Rodrigão colocou Show de bola Tem a correnha 3IV Vamos descer ali pra nós ver o comando agora Vamos lá Aí a bichona Essa daqui é pintura original, tá, pessoal Não é reformada A traseira aqui é tudo original dela Tem algumas manchinhas e tal Mas essa máquina é original, tá Original mesmo Beleza Aqui, ó Tem mó vazamentinha que eu falei pro Claudemir O que que tá vazando na direção? Ah, o pessoal pergunta Rodrigo, onde que é as molinhas Pra deixar mais leve? É aqui, pessoal, tá, ó Esses dois bujão de cima aqui, ó É uma linha mais macia Aí fica mais leve a direção da 50 e da 40 Nesse tipo de hidrostática, tá, pessoal? Porque tem uma hidrostática diferente Que daí é outro esquema Seguinte, ó Comando 8040 Esse é o primeiro comando E aquele é o segundo comando Na 50, na 4040 Só tem um comando do tubo de descarga lá, né Só um corpinho Só o tubo de descarga E aqui é o mesmo Só que daí tem uma diferença Da 8040 é um pouquinho maior A haste é um pouquinho mais grossa Então a vazão dela é maior, né E pode ver que a mola Ela fica interna, tá Depois eu vou mostrar pra vocês verem ali Vamos mostrar agora já Pera aí Só pra vocês verem a diferença Eu tenho aqui, ó Comando que eu tirei da minha 50 Que eu coloquei também da 8040 Olha aí, ó A mola não fica interna no comando Esse comando aqui é bem menorzinho, ó Vou levar lá perto Vamos lá Aí, ó 15p Vamos trazer aqui perto aqui pra não ir ver Aqui, ó Olha aí Olha o tamanho do corpo aqui, ó O corpo aqui vai dar Três dedos Não pega o corpo inteiro, ó E aqui três dedos Pega o corpo inteiro, ó Então esse corpinho do ar aqui Ele é menor Do que esse daqui Esse daqui é original Do comando da 8040 Da 5050, 4040 Esse corpinho é original da 5050, tá pessoal Teve um ano que saiu Não sei se era opcional Ou como é que era Se foi só a última que saiu a ar Porque as outras mais antigas Era elétrica, né Uma parte elétrica aqui na frente Que acionava Então esse daqui é original Do comando da 5050 E que dá na 4040 também Só que é muito difícil achar Porque esse daqui é Como se diz Mosca branca Esse corpinho aqui é mosca branca Ele não é igual O da 8040 A 8040 A parte que trava aqui A mola Tem uma chaveta bem aqui, ó Bem aqui assim, ó A chavetinha E a mola fica daqui Até lá dentro do comando Já essa daqui A chaveta Ela fica aqui, ó Tá? Ela fica aqui, ó E ela é diferente Ela é mais compridão, ó Então não dá certo O tamanho da mola Porque a mola Ela fica toda pra cá, ó Tá vendo aqui, ó Fica toda aqui fora a mola Então ela fica Acho que mais ou menos aqui assim, ó Que é o espaço aqui do ar Que deve ter um espaço Pra trabalhar, né A hora que você aciona A agulha vem pra cá E vai pra lá Então tem um espacinho dentro E aqui já é curtinho, ó A parte do ar Onde que tá A parte do ar Tá em cima Aqui, vamos virar aqui assim, ó A parte do ar Tá bem no pé aqui, ó Tá vendo, ó A entrada do ar Tá bem no pé E aqui, ó A entrada do ar Tá aqui, ó A outra tá aqui, assim, ó A entrada do ar Tá bem aqui, assim, ó Então ele é mais curto Então não dá certo Tá? Aquele lá não dá certo aqui Esse aqui não dá certo lá Aí o seguinte Ele tem um reparo aqui dentro Eu vou mostrar pra vocês E ele não tava funcionando Esses da 8041 O problema é o seguinte Você vai levantar a plataforma Aí ele levanta É... Não, como é que é? Você vai abaixar Ele abaixa Levantar não levanta Isso Abaixar ele abaixa de boa Você vai levantar Ele não levanta Essa parte de cima aqui, ó Que vai pra levantar A agulha tem que descer pra levantar, né Então a agulha desce Levanta A agulha sobe e abaixa Então pra abaixar é de boa Que o ar vem aqui Pra levantar Que o ar vem aqui em cima É um trabalho desguemado Não sei o porquê Aí Meu amigo Douglas Vou mandar um abraço aqui pro Douglas Pérez Abraço aí, Douglas Beleza? Ele passou pra mim É o seguinte, Rodrigo É... Naquele parafuso Que vai um embolo, assim Que vai por dentro Dentro do embolo Bem dentro do embolo Tem uma borrachinha Eu falo borrachinha É o O-ring, né Que fala Aquelas borrachinhas Ele falou Experimenta tirar Que talvez Funciona Beleza Tirei Quis funcionar Mas deu problema também Aí Troquei o reparo tudo Tá, abandonei Agora É o seguinte Ele tinha que falar assim Vê se o parafuso não tá torto Aí agora Fui aqui Desmontei Na hora de apertar, pessoal Eu deixei frouxo aqui Pra ficar frouxa a camisa A hora que eu fui Acochar o parafuso Da haste Que segura o embolo Começava a rebolar Essa parte da camisa Aqui, ó Esse corpinho Começava a fazer assim Então eu falei assim O parafuso então tá torto Por isso que ele tá trabalhando Aí eu peguei e fui Na minha 50-ona Que também tá com comando 80-40 Tá tudo aqui montado Só que daí eu isolei E coloquei uma fatia da TC lá Então quem tá acompanhando o canal Já sabe Eu tô com uma fatia da TC-57 lá Então tá lá o comando da plataforma E tem mais outro da flutuação Eu sei que tá um monte lá Coloquei mais dois E esse daqui eu isolei Tá, semente eu isolei Eu tirei o canamento daqui Que é a plataforma Esse daqui, ó E levei lá no comando Aí eu tirei o parafuso daquele Meu comando Vim e coloquei aqui Mas perfeitinho Montei bonitinho e tal Acionei Vocês viram lá Tá funcionando Vamos ver se vai dar problema Porque talvez comece a trabalhar Pessoal E a hora que esquenta Pode dar problema, tá? Porque a hora que esquenta o óleo Mesmo que aumenta a temperatura Pode dar problema Já aproveitando Falar em esquentar E aumentar a temperatura Já vou lembrar aqui E passar uma informação Que bastante gente pergunta Rodrigo Minha TC Que daí ia falando da TC Frio não funciona No botão para levantar E quente funciona É o reparo Do tijolinho, tá pessoal? É o reparo do tijolinho Então você trocou O reparo aqui Que é aquele tijolinho Da parte aqui interna E as borrachinhas Então provavelmente Pode ser aqui Ou pode ser só as borrachinhas Então você compra Com o kitzinho de reparo E troca tudo E já funciona Aí a outra parte aqui pessoal Já mostra lá A outra parte aqui é o seguinte Olha como é que o cara ligou Para fazer o levante Da plataforma A hora que engata a ré O cara pegou o fio Do botão aqui Aciona o bip da ré Né? O sinal negativo No caso E colocou ali ó Olha o serviço Que o eletricista fez Esse aqui foi o eletricista Que fez, tá pessoal? Então esse Esse fiozinho cinza É o que aciona A válvula elétrica pneumática Lembra que eu falei Lá nos outros vídeos Pessoal Quem quiser fazer um manche E tal O que aciona os relês Aqui ó As válvulas elétricas pneumáticas É o terra É o negativo Que vem do manche Quando você liga a chave O positivo alimenta todos A hora que você aperta O botão do manche Ele manda o sinal Negativo Tá? Então com o relê Né? Estou cheio de relêzinho Aqui dentro Então esse aqui É um kit de manche Aí ó Que é ligado nas máquinas Aí o pessoal fala assim Rodrigo, mas o kit elétrico Kit elétrico pessoal Só muda Daqui pra cá Da coletadeira Pra plataforma Kit elétrico Tá o chicote lá Então Como é que funciona? O ar Pessoal É A hora que você ligou o automático Ele vai liberando Uma caixinha Dessa aqui ó E o ar vai lá Na plataforma Quando aciona O ar volta Aciona aqui Beleza? Quando você coloca Um kit que é elétrico É só essas caixinhas Que acionam Então tá aqui ó Da caixa eletropinemática Tá a mangueirinha Que vem aqui ó Aqui ó No caso tem a Essa aqui tem a válvula de descarga Essas caixinhas aqui ó Que nem aquelas duas lá É válvula de descarga Só descarga tá pessoal? Então o tijolinho da TC Ele tem aqui ó A parte do corpo E tem a do ladinho A válvula de descarga Que aqui é as duas borrachinhas Que é Essa aqui é a função ó Da 80, 40, 50, 50 Então ó Tá aqui ó Essa aqui é uma Que é vermelhinha E essa daqui é outra Que é pretinha ó Sobe e desce Tá? Então essa aqui a preta sobe E a vermelha desce Então vem aqui ó E daqui é ligado no corpinho Então essa parte aqui Pessoal não isola Tá? Essa parte aqui Continua sendo ar O que vai mandar Da parte elétrica O que é? A hora que acionar o botão Elétrico da plataforma Né? Que nem no caso Aqui é elétrico ó Ó A hora que acionar o sensor aqui ó Elétrico Tá tudo fiozinho ó Ele é tudo elétrico Aí ó Então a hora que acionar aqui A parte elétrica pessoal Ele vai vir e acionar aqui Dentro o relé Que aciona a válvula Eletro-pneumática Como se você estivesse apertando O botão do manche Só isso Então O que vem elétrico É plataforma Tá? Então aqui O acionamento do comando É ar Aí Qual que é a diferença? A velocidade de acionamento Você apertou o botão do manche Vai liberar o ar O ar já está aqui ó Então tem um Um espaço de meio metro Se você tiver com a plataforma Tudo ar A hora que você acionar o botão Né? Que vai ligar automático Vai o ar carrega lá A hora que acionar a válvula lá O ar tem que vir Fazer a função de acionar Entendeu? Então tem esse delay do ar Então por isso que fica mais lerdo E por isso que a parte O kit elétrico Né? Da plataforma elétrica Fica mais rápido Tá bem mais rápido Inclusive tem algumas máquinas Que você coloca no kit elétrico Você tem que reduzir a vazão De velocidade Como que reduz a vazão De velocidade? Na 8040 e 55 Tem essas Essas pecinhas aqui ó Essas emendas aqui ó E tem uma válvula aqui dentro Com a chapinha com furo Tipo aquela chapinha Que vai lá no pistão do avanço Sabe? Então aqui dentro tem uma latinha Por um lado ela lacra Passa só o óleo pro furinho Por outro lado Ele tem aquelas Três garrinhas assim Que ela tinha com três garrinhas E o furinho no meio Então por um lado Ele pede as três garrinhas O óleo passa normal Por outro ele tranca Passa só pelo furo Então essa daqui é o de descida Então essa daqui é o de descida Que segura Reduz pra descer devagar Tá? Geralmente ele tá da 8040 Tá no meio aqui Ou tem a tela no acumulador Então essa aqui tá ligada aqui ó Tá bem na saída aqui ó E da frutuação lateral Também tem no pistão Aí essa daqui Quando o Claudemir colocou O que acontecia? Ela não acionava a frutuação Você podia acelerar a máquina Porque ela não inclinava a plataforma Ela não inclinava Não levantava aquele lado Aí foi outro amigo meu Né? Foi o João Marcos Queiroz Um abraço pro João Marcos Tá? Ele tá meio sumido tá pessoal Eu sei que o pessoal vai perguntar Do João Marcos Ô Rodrigo O que aconteceu com o João Marcos? Ele teve um probleminha de saúde Tá pessoal? Então não vem ao caso Eu ficar entrando em detalhes Mas só pro pessoal saber tá? Então por isso que ele Ele deu uma afastada aí Das mídias Tá joia? Um cara muito de gente Um cara muito de gente Boa Um parceiro mesmo Então O dia que eu tava mexendo Nessa máquina Que eu nunca tinha mexido em comando Foi o João Marcos Queiroz Que passou as dicas pra mim Rodrigo faz assim 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 Aí eu consegui fazer Resolver o problema Desmontei a fatia Tá? Entre meia fatia ali Tem uma chapinha No comando Já fiz vídeo mostrando isso aí Tá pessoal? Então tem mais vídeo aí Trocando reparo E tal E falando essas pessoas A chapinha Aí o furo era muito grande Da parte da flutuação Que é o último lá O último da flutuação lateral Aí aquela chapinha com furo Era muito grande Eu fizemos outra Com furo menorzinho Resolveu o problema Da velocidade Então Ali também tem como você mudar Conforme você reduz O furo fica mais rápido O furo maior Fica mais lento E tem como você reduzir Lá no pistão também Tá pessoal? Vamos aqui Depois eu vou ligar um relé Lá pra resolver Aquele problema do De hora de você engatar ré Ele não optar Pra vocês verem Tá? O Rodrigão vai fazer E vai mostrar pra vocês Verem como é que ficou Aí é o seguinte Aqui ó Bastante gente já perguntou Aqui no pistão Aqui dentro Aqui ó Tem como colocar Uma chapinha daquela também Tá? Então um pouco A sua plataforma Tá muito rápida É muito rápida E você não quer Ficar mexendo lá No comando Não quer mexer no comando É muito problemático Eu concordo É chato Você vem aqui Arranca Arranca Mangueiramento Arranca essa porra aqui Se tiver um locão Aberto lá Você coloca uma chapinha Uma latinha daquela É uma latinha pequenininha Assim Tem três perninhas E um furinho No meio Então daí acontece Por um lado Ele vai reduzir a vazão Vai passar só pelo furo Pro outro lado Ele passa o fluxo normal Vamos prestar atenção Como é que é aqui O que a gente precisa De um fluxo direto É pra levantar esse lado Que a plataforma Geralmente é mais pesada Desse lado Então Pra levantar É a parte De baixo Certo? Então pra levantar É aqui E aqui é pra retornar Então Aqui Aqui o de cima Aqui ó Geralmente Pra retornar Pra esquerda aqui Pra levantar A parte de lá Retornar pra cá Ele vem mais rápido Pra ir pra lá Então pra vir pra cá Tem que ter um redutor Pra ir pra lá Direto Então Vamos pôr só aqui Ó Vamos pôr só aqui Então na hora De que eu vou acionar Pra levantar o pistão Pra levantar a parte Da caixa e faca Eu preciso De um fluxo direto Então eu vou colocar As garrinhas viradas Pra lá Tá? Aquela latinha Com as garrinhas viradas Pra lá Porque a hora Que bater a garrinha Pra lá O óleo passa E aciona Hora que for voltar Que daí A plataforma Que tem que descer Mais devagar Que tá muito rápido A latinha Tá de costas Ela vai trancar Aqui no bico E passar o óleo Só pelo furo Com uma chapinha Você consegue resolver O problema aqui De velocidade Ah Rodrigo Qualquer chapinha Ficou muito lerdo Abriu um tiquinho O furo Tá? Abriu um tiquinho O furo É coisinha pouca Tá pessoal Vai testando devagarzinho Até você conseguir Chegar na velocidade Então aqui Você consegue Reduzir a velocidade Agora se ele tá lerdo Não tá aguentando Né? Tá aguentando Levantar aqui Tá muito devagarzinho Aí tem que abrir aqui Né? Arrancar essa parte aqui Solta Arranca essa parte Bem aqui assim ó Vai ter aquela chapinha Meia ovalzinha Eu tenho o vídeo mostrando Com o furinho no meio Tem que colocar uma chapinha Com o furo menor Tá? Não pode tampar tudo Se tampar tudo O que que eu fiz? Rodrigão Pra fazer o teste Até eu falei pro João Martins Um dia que eu fiz aqui Faz tempo já pessoal João Vou colocar uma tampinha Ela tinha tampada Ele falou Não faz isso Que vai ficar muito violenta Não vai conseguir trabalhar Eu falei Ah Eu sou curioso Eu quero ver como é que fica Né? Peguei e coloquei Pessoal do céu Aqui eu chegava Pular a plataforma Assim na flutuação Achei que você batia Assim Não tem como trabalhar não Aí tirando Passei uma broca de Dois milímetros Dois milímetros Um e meio Mais ou menos Dois milímetros Aí ficou desse jeito Aqui ó Certo é dar um pouquinho Mais ainda de pressão Reduzir um pouquinho Mas ficou top Tá pessoal Ficou top Então é isso aí pessoal É Tem uns detalhezinhos Trabalhando de hoje O Rodrigão aí Olha aqui ó Vou mostrar aqui ó Outra coisa aqui Correi tremendo em venda Eu fiz na nossa cinquenta Então não foi baseado Nessa daqui tá Eu via do Claudemir Então como é que é feito Aqui ó É uma bucha É uma bucha revestida Por cima do rolete lá ó Porque aqui na parte Da correia de tração Tem uma quina mais alta Aí é torneado De fora a fora Fez a bucha Revestiu por cima E parafusou a bucha No rolete né Onde vai a plana Aquele bracinho ali ó É encurtado Cinco centímetros Porque senão Ele fica rodando direto Porque ele Cresceu lá a polia Daí teve que encurtar O bracinho cinco centímetros Essas daqui É duas polias Da garganta Da seis duzentos Tá Duas polias Pra ver que é duas Uma emendada na outra Duas polias Da garganta Da seis duzentos O miolo aqui É do batedor Da dois duzentos Dá certinho O miolo do batedor Da dois duzentos Aí tem que dar Uma afundada Lá no granuleiro Pra caber a polia Que ela é grandona E fazer os barulhos Aí ó Não é fácil não Mas não é um bicho Sete cabeça Dá trabalho Mas consegue Agora o Rodrigão Vai fazer o seguinte Vou pegar o relevo Vou fazer a instalação Lá Depois vou mostrar Pra vocês funcionando E vamos mostrar aqui Então o tijolinho Só pro pessoal ver A parte do reparo Aqui ó Que eu falo Essa daqui pessoal É a parte do reparo Da parte da aguia Do ar Do óleo Do que tá lá Do corpinho Cadê o corpinho Rodrigão? Eu tenho uma aqui ó Ó Esse daqui ó Esse daqui é o da 50 Tá pessoal Não é da 8040 É mais compridão Até com uma roela Aqui calçada E a mola lá dentro Então esse aqui É o que tá lá E esse aqui É a parte do óleo É o que vai aqui ó Tá Aí o seguinte Essa parte aqui Nada mais nada menos Que faz a função Daquelas caixinhas Quadradinha Da 8040 e 8055 A válvula de descarga Tá pessoal Então o ar aciona Mandou na aguia A hora que soltou A descarga Sai aqui no meio Ah Rodrigo O que que é Essas caixinhas aqui Essas caixinhas aqui Na verdade pessoal Ela é simplesmente Um 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 T No manual Da magra tem Tá pessoal No manual Já teve gente Que perguntou Eu falei No manual tem O ar entra aqui ó Vamos pôr Esse aqui ó Eu tô com A plataforma ar E o manche Que nem a gente Rapita O manche vai entrar De um lado Pra acionar E o que vem da plataforma Vem do outro Tá Porque daí a plataforma Não é elétrica A plataforma é ar É o jeito que eu uso Então quando você aciona o manche Que tá desligado automático O ar vai vir por aqui Da caixinha eletro-pneumática Ele entra por aqui Tranca a outra saída E vem pra cá Então ele tem uma Uma válvula aqui dentro Sabe Você acionou Entrou o ar por aqui Ele tranca aqui E vai lá Ó Entrou o ar aqui Tranca aqui E vem aqui Entrou o ar aqui Ele fecha lá E vem aqui Então ele tem uma válvula aqui Tá Então não é baratinha Essa caixinha não Então é pra isso Tá pessoal Quando você tiver Só com Parte elétrica Um kit elétrico Só ligar direto Só vai vir Uma mangueirinha Só da caixinha eletro-pneumática Direto aqui Agora quando a plataforma É ar E tem o botão do manche Aí vem uma mangueira Aqui do manche E uma mangueira aqui Da plataforma Beleza Então por isso tem Essas caixinhas aqui Do clã do mirror Tirei Porque Da tecida Ele colocou o kit elétrico Daí ficou Ficou só atrapalhando Daí eu tirei E coloquei direto Vou fazer lá agora Pra nós Finalizar o nosso vídeo De hoje Show de bola Você tá doido Aí pessoal Como é que ficou o relé Ligadinho Já testei Ligado lá no terminal Só que deve sair do relé Aí como é que ficou Positivo Pra ligar o relé Positivo Negativo Liga o relé Aí ficou Entrada e saída Aqui não força nada É bem levezinho Pra tocar Então Peguei o positivo Daqui É um pós-chave E alimentei O terra Que vem Esse fiozor Que vem lá atrás Que ligava Direto Então eu liguei ele No pino 85 86 Tanto faz Que é pra ligar o relé E na entrada Que ele mesmo Que alimenta E já ligou o relé O positivo Tando ligado Aí a saída Vai lá na caixinha Então tipo assim Engatou a ré Ele vai alimentar aqui A entrada E vai ligar o relé Porque já tá com o positivo E vai mandar o terra lá Desengatou a ré Ele vai isolar o relé Não vai funcionar A hora que você bater Vai levantar lá no botão Vai vir energia até no pino Mas não vai passar pro outro lado Beleza pessoal Pra fazer os testes Que Rodrigão usa Simplesinho de tudo Uma lâmpadinha de teste Então você coloca no terra Você acha o positivo Simples Quer achar o negativo Você inverte Coloca o Porque lá no positivo E o pino Você vai no cação negativo Então Pra quem não sabe Mexer com multímetro Ou não tem multímetro Rodrigão sempre com os dois Aqui pessoal Tem um motivo Que vai pro filho isso aqui É muito mais rápido Mais prático Tá aí ó Vamos lá Pra mostrar pra vocês Funcionando agora Olha o Rodrigão Atropelando a caixa de ferramenta Cê tá doido Vamos Testar agora Na prática Pra vocês verem como é Que não ficou apitando a ré Agora na hora que levanta Tá aí ó Cadê o pipipip Aqui ó Aí vamos falar Ah Rodrigo Mas essa alavanca batendo É o seguinte pessoal Como o comando A parte de ar Não tava É confiável Ficava pifando Aí tinha que trabalhar Na alavanca Tá pessoal Então daí não desliga Você tá trabalhando aqui Você tem o automático Então a alavanca aqui Vai ficar meio batendo Aqui na automática A minha também ficou Um bom tempo assim Depois que eu coloquei A fatia da terceira minha Daí eu isolei Aqui Tirei o pino A minha fica sob Só tem o botão Sabe por quê? Porque ficou confiável Aqui ainda não é confiável Tá pessoal? Aí ó Vou baixar aqui ó Aí ele vai Tirar o vaso É O engatar ré Pitou Levantou Só que ó O sistema ainda tá Ó Fica acionando O comando Tá vendo aqui? Vou baixar de novo Pra vocês verem Agora que o engatar ré Ó Show de bola Só que ó Fica acionado Tá vendo? É esse aqui Que tinha que colocar Um botão na garganta E quando chegava Ele apertava o botão E desola Daí a parte de levante Mas agora pessoal Agora ó Aquele probleminha De apitar Quando levanta Não tem Beleza? Simples de tudo Aí tinha que parar Aqui já a plataforma Tinha que ter um botão aqui ó Como é que a gente Podia fazer esse botão? Vamos lá Nessa parte aqui pessoal Fazer uma chapa Vou pôr um botão Tá Com uma Uma chapinha móvel Com mola Tipo assim A chapinha tá aqui Ela fica pra baixo A mola fica segurando a chapinha Conforme o botão Encosta na chapinha Aciona o botão Depois ele continua apertando Naquela chapinha Com mola Entendeu? Por que essa parte Que apertando? Porque daí você faz um esquema É um esquema simples Tá pessoal? Barato Se engatou ré Ele vai até encostar na chapinha E já vai desativar o botão Só que se você for erguer Lá no comando Lá no manche Ele vai erguer E vai empurrar a chapinha Com tudo Continuando O cursor né Pra não levantar muito A plataforma quando dá ré Mas tá aí ó Show de bola Funcionando O comando dele Tá meio melando aqui ó A minha 51 também Tá feia aqui Tá feia lá Você tá doido Essa 50 parece que não Elas não pode ficar sequinha Tá pessoal? A minha 50 Nunca ficou seca Quando ela fica seca Ela inventa de estourar Uma mangueira no meio da coeta É coisa de louco Mas é isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não esquece do like Tá pessoal? Não esquece de se inscrever no canal Quem não é inscrito Quem pulou alguma parte de vó Tem bastante conteúdo legal No meio desse vídeo Tem bastante explicaçãozinha Bastante detalhezinho Tá jóia? Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo Valeu Falou Fui